Música Quase fulantolona, governo se deu transferir o SAMB a paciente, Sira e a Indonesia. Questão é a todos os deputados bancários da Fretilin, Marito Mota, lhe dos plenários finales, e a Parlamento Nacional. Doutor deputado Marito, paciente não vai transferir o Hospital Siloam, Jakarta, Indonesia. Fulantolona, governo do Ministério do Saúde, se deu transferir o SAMB, não é o russo do governo que resolve o problema nela, não é o impacto do paciente, mas é o estrangeiro. Também não é o que a gente tem que fazer, não é o que a gente tem que fazer, não é o que a gente tem que fazer, não é o que a gente tem que ajudar. Não é o que a gente tem que fazer, não é o que a gente tem que pagar. Dado que o Ministério do Sáudio atua e atingiu a Rua Nulores em Rua, pacientes que sejam bem, transferem para a Iliur Atos Rerezin, que sejam bem-vindos para a Rua Nulores em Rua, não sejam bem-vindos para o tratamento de saúde, pacientes que sejam bem-vindos para a Rua Nulores em Rua. Enquanto em Fulano de Janeiro, o Ministério do Sáudio atua a Rua Nulores em Rua, o Ministério do Sáudio transfera também pacientes na Rua Nulores em Lima. Tão notícia república, Zé Menis e da Ucala Confirmação ao Ministério do Sáudio. Adérito Zé Menis, Zem dos Santos, Zé Men.